Está valendo, 10h53, estamos de volta. Olha aí, 11 minutos e 30. Real Madrid, 2x0. Bateu em cima do menino aí, número 4, tocou nela. Corner para o Real Madrid, corner. Aí não foi bem. Olha aí, será que o CSKA consegue esse 9? Hoje é perigoso. Ele foi esperto, garantiu uma pauta para o time do CSKA. Muito falta, meu filho, muito falta. Tá, sério, entendeu? Olha aí, defende o goleiro. Tá difícil para o nome fazer gol hoje. Tá difícil para ele fazer gol. Real Madrid vai vencendo por 2x0. Saiu. Vamos lá, vamos lá. 2x0, Real Madrid. 13 minutos e 30. E, Celestão chegou. Não, não fez a jogada. Não finalizou. E, de novo, Matheus. De novo, ele, mas ele manda para a bola. Ele vai, ele vem com a facilidade. Olha o 9, é a briga do jogo. Camisa 9 aí, contra o Matheus. E já fez o segundo gol do Real Madrid. Ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Olha aí, olha aí. Pode pintar mais um. Mano, o Matheus estava mais atrás. Ninguém chegou para concluir a bola. É do time verde do CSKA. Vamos ver o que vai acontecer. Já terminou no primeiro tempo. Olha o perigo, mas deve perder a moral o goleiro. Mais uma vez. Está difícil. Está difícil para o CSKA hoje, hein? Fim do primeiro tempo. Vitória parcial do Real Madrid, 2 a 0. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais um break. Um intervalo. Depois do intervalo, a gente volta. Com a continuidade da partida. Voltamos depois do break. Voltamos já.